Ei, vira, vira, vira! Vamos, vamos entrar. Amém. 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 Aí, galera. Nós estamos subversivos. Talvez nós sejamos a única banda socialista do nosso Nordeste, que eu posso estar subestimando, mas vamos tentar começar dizendo isso, né? A gente tem que puxar a tadinha pro nosso lado, enfim. Então seja voluntário. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso?